Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno do Acadêmico aqui do Polo da Cruzeiro do Sul Virtual Farroupilha e estou vindo aqui mostrar para você como realizar a sua prova regimental online, a A1, através do sistema Prova Fácil na web. Então, vamos lá! O primeiro passo é acessar o seu portal do aluno em novoportal.cruzeirodosul.edu.br Aqui você irá fazer o login com seu RGM ou CPF, eu irei colocar aqui o meu CPF e a sua senha de acesso. Depois irá clicar em Área do Aluno. Feito isso, caso você esteja matriculado em mais de um curso nas instituições da Cruzeiro do Sul, irá aparecer essa janela para você selecionar o curso na qual deseja realizar a prova. No meu caso, irei selecionar o do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Aqui irei fechar os pop-ups que aparecem e, após isso, irei clicar em Vida Acadêmica. Aqui em Vida Acadêmica, nós iremos acessar o menu Consulta de Provas. Agora de carregar, nós iremos acessar o sistema da Prova Fácil na web. Depois é só clicar em Prova Online. Você irá selecionar a sua prova, aqui no meu caso é essa primeira prova, irá em Ir para Avaliação. E aqui aparecerá, você irá conferir os seus dados, irá ler as instruções para a prova e clicar em Concordo com as Instruções e Iniciar a Prova Online. Certo? O sistema da prova é super simples, não tem mistério e qualquer dúvida, basta consultar o seu polo. Te desejo uma boa sorte e até breve!